O menino passou o final de semana internado no hospital Dom João Becker, em Gravataí, realizando exames. Ele tem 3 quilos, 480 gramas e o estado de saúde é estável. O primeiro movimento que se fez foi de buscar o atendimento médico para esse bebê, que já estava com uma temperatura corporal mais baixa e havia necessidade de um atendimento de urgência. Ele passou então por esse primeiro atendimento e a informação que nós tínhamos era de que talvez poderia receber a alta agora no início dessa semana, em contato com o hospital hoje pela manhã. Tivemos a informação de que o bebê segue estável, mas vai permanecer internado. Foram realizados os exames, mas há necessidade então de manter esse bebê ainda por observação por mais um tempo. Assim que receber a alta, a criança será encaminhada a um abrigo. O bebê foi abandonado no bairro Bom Sucesso na sexta-feira. Uma mulher passava por esta ponte sobre o Arroio Barnabé quando ouviu um choro abafado. Ela foi até um saco de lixo preto e percebeu que se tratava de uma criança. A polícia acredita que o bebê foi encontrado logo após ter sido abandonado neste local. Chovia muito no momento. Ela o enrolou em uma manta e levou até a delegacia mais próxima. A área é residencial e não conta com câmeras de segurança. Aqui eu costumo passar o pessoal que mora do lado de cá, né? Toda hora está passando gente aqui. A polícia conversou com moradores e comerciantes da região, mas ainda não sabe quem são os pais da criança. A informação que nós temos, pelo menos preliminar, é de que muito provavelmente o parto teria acontecido em casa. Porque o bebê foi encontrado pela testemunha ainda com sinais de sangue na cabeça e estava com o cordão umbilical preso por um prendedor de roupa. Então, muito provavelmente, esse parto não aconteceu sob a tutela de algum serviço de saúde. O bebê só será colocado para adoção caso familiares não sejam encontrados. O Conselho Tutelar e o Ministério Público estão ajudando no caso.